Paulinho Produções, o BR do Brega Falava que a senhora é braba Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Paulinho Produções, o BR do Brega Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe esse traje de maluqueiro De camisa larga e o boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela falava é que a senhora é braba Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel